A gente fala sobre um tigre que morreu no zoológico de Curitiba. O laudo da causa da morte ainda não foi divulgado pela Universidade Federal do Paraná. Pois é, Marcelo, o animal morreu 101 dias depois que chegou no zoológico. Antes disso, ele vivia numa chácara desde 2012, também no Paraná. E é sobre essa polêmica que a gente vai conversar agora, ao vivo, pela internet, com a Samanta Pineda, advogada especialista em Direito Ambiental. Samanta, sempre bom ter você aqui no Agromais, sempre contribuindo com os seus esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Rocine, Zé Marcelo. Olha, infelizmente é por uma notícia triste, né? A gente teve a perda desse felino por uma determinação de retirada do local onde ele estava pelo Ibama. Veja só que, muitas vezes, parece que o órgão quer fazer o certo e acaba trazendo um prejuízo inenarrável. O proprietário do animal, Rocine, está inconsolado. Samanta, e já sabe qual foi a causa da morte? Já existe, pelo menos, uma suspeita do que levou esse tigre à morte? A gente estava dando uma pesquisada aqui para esta conversa. A gente chegou à informação de que, na natureza, um animal desse vive em torno de 10, 11 anos, podendo viver mais tempo em cativeiro. Os proprietários tinham informações a respeito do estado de saúde dele? Faziam monitoramento, tratamento com algum veterinário? O que você conta para a gente? Olha, esse animal, ele estava na posse desses proprietários. Ele vivia em uma chácara especialmente criada para isso, uma chácara chamada Rei Leão, ali nos arredores de Curitiba. E esse animal recebia o tratamento adequado. Houve até uma fiscalização por parte do Ibama, no ano de 2012, onde esse proprietário tinha autuado por falta de licenciamento para ter a guarda desse animal. Só que o Ibama, na constatação de que esse animal tinha bons tratos, boa saúde, tinha um espaço adequado, estava em boas condições, deixou o proprietário como fiel depositário desse animal. Agora, sete anos depois, volta o Ibama no ano de 2021, com tanta coisa que o Ibama precisa fazer, né? Ele vem de novo vistoriar esse animal, mesmo em boas condições, mesmo com uma saúde perfeita. O Ibama retirou este animal do proprietário e colocou o animal lá no zoológico de Curitiba. Esse espaço para onde o animal foi levado era um espaço que já tinha sido ocupado por um outro tigre da mesma espécie e que faleceu este ano também. Mas o animal foi, viu, Marcel, Rocine, o animal foi em boas condições. A gente cansa de ver questões do Ibama, tirando, por exemplo, o papagaio da senhorinha, que criou o papagaio há 20 anos e leva para um outro espaço e esse bichinho morre. Existe, por parte desses animais silvestres que estão muito tempo no cativeiro, um certo hábito, um certo, talvez até apego, uma forma de vida diferente da vida, por exemplo, no zoológico ou na vida silvestre. Então, a gente precisa ter um pouco mais de bom senso. Enquanto isso, a gente está quebrando recordes de tráfico de animais silvestres, infelizmente, e a gente não consegue nem prender esses traficantes. Eles são soltos porque a lei de crimes ambientais para os traficantes é muito tênue. Então, é lamentável essa notícia, viu? Ô, Samanta, e é justamente isso que deixa todo mundo intrigado, né? O porquê de o Ibama ter retirado o animal da chácara e levado para o zoológico. Certamente, o proprietário deve estar completamente desolado após a perda desse tigre. E certamente, Samanta, você aí como especialista em direito ambiental, certamente isso dá uma brecha para ter um processo contra o zoológico. Como é que fica essa questão processual? É, já existe, na verdade, né? Quando veio a falecer esse tigre, imediatamente... Na verdade, já existia um processo por parte desse proprietário para reaver o animal. O animal tinha condições adequadas, como o próprio laudo do Ibama já tinha dado essa constatação técnica de vistoria. O que faltava era o papel, né? Faltava a licença. Obviamente que ninguém aqui está encorajando as pessoas a terem animais silvestres. Animal silvestre tem que estar na natureza. Quem tiver animal silvestre, existe forma desses animais serem legalizados pelos órgãos ambientais. Então, há um trâmite legal para isso. Ninguém aqui está incentivando a ilegalidade. Por outro lado, a gente quer incentivar o bom senso, né? Esse animal já estava vivendo e já tinha sido constatada a falta dessa licença lá em 2012. Quer dizer, por que é que em 2021 veio o Ibama para tirar esse animal desse local? E colocar num local completamente diferente, sendo esse um animal quase na fase terminal, assim. Ele já tinha, como vocês viram, ele vive 10, 12 anos. Ele já tinha 9 anos, esse animal. Então, ele podia... Esse hábito não podia ser mudado agora. Então, processual, ele já tinha sido requisitado processualmente. O dono tinha pedido novamente a guarda do animal. E agora, certamente, vai seguir uma ação de indenização. Porque, embora faltasse uma licença, não havia, por parte do Ibama, uma forma de regularização. Por isso que a gente gosta tanto do Código Florestal. Ele oferece aos que estão ilegais uma forma de se regularizar. Quem tem um animal silvestre em sua posse hoje não tem forma de regularização prevista na lei. Isso é um outro defeito legal. E a gente não tem como separar o joio do trigo. Os traficantes não vão para a cadeia. Mas quem tem esses animais em bom estado, talvez até salvando algumas espécies da extinção, não tem como regularizar, caso estejam sem a licença. Samanta, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos em torno dessa história. É claro que a gente vai ficar, sim, atento aos próximos passos. Agradecemos mais uma vez a sua presença sempre tão importante aqui no Agromais. Samanta Pineda, advogada especialista em Direito Ambiental. Obrigado, Samanta. Obrigado, Samanta. Boa tarde para vocês.